Água do batismo, sangue reventor, lave minha vida com o seu amor. Luiz em glória, venha me assistir, vencei as feridas que eu apresento a ti. Água do batismo, sangue reventor, lave minha vida com o seu amor. Luiz em glória, venha me assistir, vencei as feridas que eu apresento a ti. Ó sangue e água, irriga o meu coração, torne-me nesse solo, lugar de adoração. Misericórdia, venha me assistir, vencei o caminho do amor. E pra eu recomeçar, quero ter o coração igual ao coração do meu Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu sou Isaías, da Comunidade Coração Novo, e hoje você está aqui na Comunidade Coração Novo. A Web TV Redentor traz você pra dentro da nossa casa, pra gente rezar juntos o terceiro encontro da novena de Natal. É uma alegria ter você aqui na nossa casa, aqui tem uma parcela pequena da nossa família, e nós queremos rezar esse encontro junto com você. Esse encontro que no seu terceiro dia, no seu terceiro encontro de novena, traz o tema Misericórdia Transmitida. As irmãs vão nos ajudar a rezar, o nosso irmão Rafael, e você reza conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos o encontro passado, ouvindo o convite para sermos misericordiosos. Este é o convite para todo o ano santo da misericórdia. Sejam misericordiosos, como o vosso Pai do Céu é misericordioso. Quando olhamos a Virgem Maria, entendemos o que significa estar repleta da misericórdia divina. Assim que o anjo saiu, Maria foi visitar sua prima Isabel, que era idosa e estava grávida. Isabel corria riscos e precisava de ajuda. A misericórdia é como uma moeda, de duas faces. É só vale quando as duas faces. Misericórdia recebida, misericórdia transmitida. Misericórdia recebida e misericórdia transmitida. Receber e transmitir a misericórdia. Dois lados da mesma realidade. Rezemos para que nunca deixemos de receber a misericórdia de Deus. Rezemos também para que não queiramos a misericórdia de Deus apenas para nós. Deus misericordioso, esta é a nossa oração. Queremos pedir misericórdia para nós. Para nossas famílias e para o mundo todo. Especialmente para quem está sofrendo. Não queremos misericórdia apenas para nós. Queremos ser instrumentos da vossa divina misericórdia. Ajudando a quem precisa, sem nada esperar em troca. Amém. A misericórdia pode ser comparada a uma moeda. A moeda tem duas faces. Se uma é alterada ou destruída, a moeda perde o seu valor. A misericórdia pode ser comparada a um copo com mais água do que pode conter. Quando colocamos mais água do que um copo pode conter, a água transborda. Pois é assim mesmo que Deus nos dá a sua misericórdia, muito mais do que podemos imaginar. No entanto, não é para armazenar misericórdia. Não é para guardar misericórdia debaixo do colchão ou dentro de um cofre. Ao contrário da água, que pode um dia até mesmo se acabar, a misericórdia divina não acaba. Deus nos acumula com misericórdia. Dá sobra para sermos misericordiosos com irmãos e irmãs. A Virgem Maria socorreu Isabel. São José acolheu um filho que não era dele. Ambos acolheram a misericórdia. Ambos transbordaram a misericórdia. Salve, São José! Eis aqui um homem de Deus. Eis aqui um homem de misericórdia. Eis aqui um homem que soube amar o jeito de Deus ama. Sim, nosso querido São José tinha vários motivos para abandonar Maria. E o menino que dela nasceria. No entanto, porque era um homem de fé, acolheu Maria e o menino. Tornou-se o pai adotivo de Jesus no sagrado lar de Nazaré. Temos tantos motivos para deixar de amar. Violência, traições, amarguras, mágoas, desonestidade, agressões, fofocas. Essas listas podem ficar muito grandes. Temos, no entanto, um motivo para amar sempre. O amor de Deus em nós. Esse amor nos envolve. Esse amor nos ultrapassa. Esse amor quer sempre transbordar rumo a quem precisa. São José é modelo de toda pessoa que deseja viver a misericórdia. Angustiado com a notícia da gravidez, confiou no amor de Deus. Confiando no amor de Deus, acolheu Maria e o menino. O que poderia acontecer à mãe e ao menino se São José não nos acolhesse? Com certeza, nós não estaríamos aqui agora. Maria seria menosprezada pelas pessoas por ser uma virgem, que não conhecia homem algum e que de repente aparecia grávida. Rezemos então, pedindo a graça de sermos misericordiosos no acolhimento de quem precisa de nós. Deus de misericórdia, como é grande o vosso amor. Não nos deixeis cair nas armadilhas do egoísmo. Não nos deixeis fechar em nós mesmos, olhando apenas para as nossas dores e angústias. O querido São José passou por momentos difíceis. Mesmo assim, ele acolheu a Virgem Maria e o Filho que dela nasceria. Ensinai-nos, ó Deus, a sermos misericordiosos do jeito que São José foi. Amém. Queridos, queridas, vamos pensar num gesto concreto para esse advento, para esse Natal. Dentro desse encontro de hoje, misericórdia recebida, acolhida, misericórdia também transmitida. Olhando para a figura de São José, como esse homem recebeu da parte de Deus a misericórdia e como ele foi misericordioso para acolher também a realidade de Maria e o menino. Que gestos concretos nós poderíamos hoje fazer para mostrar, para revelar a face misericordiosa de Deus? A gente pode ouvir mais, acolher mais e tentar a reconciliação com o outro. E o encontro daqueles que vivem nos asilos, que vivem nos hospitais abandonados. Dá um sorriso, dá um abraço, porque às vezes mais vale um abraço sincero, um sorriso sincero, do que um presente. Como o nosso Papa diz, nós somos os pobres da igreja e temos a acolher os pobres que estão fora da igreja. Isso é misericórdia do Senhor na nossa vida. Fazer um gesto concreto e é um encontro daquele que nós temos dificuldade de nos relacionar. Eu quero convidar você para o gesto concreto de ir ao encontro da sua família, de ir ao encontro dos seus. Sim, daquelas pessoas que você não conversa há muito tempo, com quem você não tem tido contato. Natal é tempo de reconciliação, como as irmãs diziam. Natal é tempo de reconstruir aquilo que por algum motivo, às vezes um motivo tão banal, foi quebrado. Tempo de reconciliação, tempo de unidade, tempo de coração novo, tempo de Jesus. Feliz Natal para você. Amanhã você acompanha o quarto encontro da novena de Natal aqui pela Web TV Redentor. A gente aguarda você. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha a Deus das alturas Olha a Deus das alturas Vinde chutar dos aos pastores Vinde com eles A bebê vinde correndo Seu nome o Salvador Enfim nos vem Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas A Deus das alturas Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas